A paz de Deus, gloriosa sempre no precioso nome do Senhor Jesus, um abraço de quarentena, não sei quando é que isso vai acabar, acho que isso aqui vai ser uma quatro centenas de tenas, acho que isso vai até o fim do ano e um pouco mais. Então, meus queridos irmãos, eu quero fazer um videozinho curto, não? E focar aí nos comentários de um cara que se apresenta aí com FGS, FGS, e ele é um fake, né? E ele viu esse vídeo aqui, né? CCB, o Salvador está dizendo que foi você, seu fofoqueiro. Nesse vídeo, eu comento, né? Eu comento sobre transferência de culpa, né? A descrição do vídeo está assim, ó. Você já ouviu falar em transferência de culpa? Pois é. Você, você é o grande culpado pelos crimes que acontecem na congregação já há 80 anos. Vem desde a época, da época de 1940. E você é o culpado porque é a sua língua. Você é um linguarudo, você é um fofoqueiro. Então, por quê? Veja a explicação do Salvador, que é o segundo na hierarquia, lá da turminha do clube do bolinha. Clube do bolinha, onde mulher não entra, né? E o Salvador explica nesse vídeo, né? Ele diz, há um costume antigo no meio da irmandade. Quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes, comentando um com o outro, ó. Fofocando. Aí um fala, conhece o irmão Flano? Conheço? Então, ele pecou de morte. O outro fala, é? Pecou de morte? E aí o outro diz, e a esposa dele? E a esposa daquele lá, tá vendo? Aquela, aquela, mo, é aquela moça, né? Uma irmãzinha, né? Pecou de morte. Aí ele diz, irmãos, nós não temos a esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos, nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito, há pecado que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado do adultério, diz a palavra sim, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Quanto a salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmãos, isto não está em nós para a salvação. Também não está em nós para a salvação, a salvação está no Senhor. Está entendendo? Só que ele assumiu o ministério, foi promovido, a ancião, lá em 1985. Mas, em 1984, temos o repeteco, né, do tal do pecado de morte. Está lá no tópico 2 dos ensinamentos de 1984. Secreto, hein? Secreto, tá? Diz assim. Tópico 2, erros de doutrina. Pregar que o adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério e fornificação não é pecado de morte, deve-se retratar perante a irmandade e desfazer o que disse. Servo que pregou erros de doutrina, deverá receber a correção dada pelos outros servos e desfazer o seu erro perante a, em outro culto, né? Então, tá bom. Então, veja, ele tinha conhecimento disso. Além do que, tem o ensinamento de 1948, que está passando aí na tela também, atrás da minha figura. Você está vendo aí, não é verdade? Então, ele tinha conhecimento dessas coisas. Porque, antes de ser ancião, ele foi cooperador por 10, 15, 20 anos, não sei. Quem souber, coloca aí nos comentários, por favor. Tá bom? E, se ele não cometeu esse crime da tribuna expulsando pessoas, né? Se ele não cometeu da tribuna, ele deve ter feito isso lá no quartinho. Lá no... Onde ele foi o acusador, né? O primeiro é o acusador, né? Você! Depois, o juiz, para dar a sentença, e o carrasco, para cortar o pescoço, né? Cercado de 6, 8, 10 capangas, entendeu? E, ali, diante de uma... E, falando isso, está uma pobre vítima, solitária, sozinha, enfrentando esta coisa maluca, esse tribunal de exceção. Sem direito de dizer uma palavra. Entendeu? Sem o direito de defesa. Entendeu? Agora, se ele não fez uma coisa nem outra, né? Porque ele foi ancião nos anos de chumbo, da congregação que eles mais expulsavam pessoas do tempo, por qualquer bobagem, ele foi cúmplice. Não é verdade? Ficou de bico calado. Não se manifestou contra. Eu, quando descobri que tinha listas secretas, entendeu? Eu descobri que praticavam ensinamentos secretos, listas secretas de ensinamentos, eu fui à luta. Porque eu vi essas coisas acontecerem e não sabia a origem. Mas, quando descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos, aí eu me levantei contra, sabe? Porque isso é imoral, é indecente, né? Entendeu? É. Comecei a questionar e acabei descobrindo, denunciando essas listas secretas e descobrindo esse erro. Foi 21 anos de batalha, né? Agora, em 2016, eles reconheceram que não existe pecado de morte. Está escrito, é pecado para a morte. Mas, veja, por esse tempo, eles exigiam que a pessoa se retratasse e desfazer o que ele pregou, que não existia pecado de morte. Quer dizer, pessoas que estavam pregando a verdade foram forçadas na tribuna a reconhecer que erraram diante de Deus, pedir perdão para a irmandade, quando eles estavam, de fato, falando a verdade. Muitos até perderam o seu ministério porque não aceitaram pacto e tuar com o inferno. Mas ele não. Ele ficou de bico calado, ó. Amou mais os tapinhas nas costas, a glória dos homens, do que amor a Deus e a glória de Deus. Deus preferiu emporcalhar o nome e o testemunho do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e salvador das nossas almas. Agora, vejam. FGS escreveu. É, comentou, né? Quem só? M-E-R-D-A. Na cabeça, tudo parece excremento. Respondi. Filhote, M-E-R-D-A. Vai dar, é para você. A sua melhor expectativa é estar de pé no dia do juízo final. Se você quiser saber o que é isso, leia Apocalipse capítulo 20, verso 11 e o verso acho que 15, né? Estar de pé no dia do juízo final, ao lado de quem? De quem? De Stalin, de Hitler, Pol Pot, Mussolini, Jesus Kahn, Idi Amin Dadá e outros carrascos mais, para receber a sentença da condenação eterna. Sabe por quê? Isso porque você rejeitou a pedra angular. Para seguir o quê? Ensino de homens, doutrinas de homens, tradições humanas. Só para lembrar você, vou citar alguns versos. Está lá em Salmos, porque pedra angular é profético, né? Está em Salmos 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Nas construções, tinha uma pedra que dava sustentação ao arco. Eles faziam os portais assim, arqueados. E havia uma pedra, a pedra do meio, que suportava todo esse arqueamento. Mesmo quando eles faziam cúpulas nos templos, né? Havia uma pedra central que suportava todo aquele ajuntamento, aquela montagem de pedras. Na construção de casas, havia no Alicés uma pedra que era a pedra angular, que ela dava a geometria da construção. Então, Jesus disse, falando a respeito de si mesmo, Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, ou cabeça de esquina, ou angular. Pelo Senhor, foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus, capítulo 21, versículo 42. Outro, em Atos, capítulo 4, verso 11. Pedro falando sobre Jesus, ele disse, Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ainda em Mateus, capítulo 21, 44. E quem cair sob esta pedra, despedeadar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Então, isso acontecerá com você, meu filho, Funguets, FGS, FGS, né? Isso acontecerá, e você será uma figura abominável naquele dia. Porque, além de rejeitar a pedra angular, ainda se aplica na defesa dos mais abomináveis e asqueirosos homens que cometeram seus crimes, que levou milhares ao suicídio e destruíram as suas famílias, porque são satanistas, infiltrados numa comunidade cristã. Expulsando no templo, no momento mais solene do culto, no meio da pregação, que eles chamam a palavra, com gritos. Você é um porco, você é uma porca, você é uma porca lavada, você é um cão que voltou ao seu próprio vômito. Fora daqui, você é um cadáver, você está fedendo. Você não é das minhas ovelhas. Você é um cão, você é uma cadela, você está morto. Aqui não é mais o teu lugar. Fora daqui, porque você não é das minhas ovelhas. Você se declara, não, é uma pessoa cristã, não é verdade? Então, mostre-me, por favor, onde no Novo Testamento é possível ver o Senhor Jesus expulsando um pecador da sua presença, usando esse discurso. Você é um porco, um cadáver, você está fedendo. Não é das minhas ovelhas. Fora daqui, que aqui não é mais o teu lugar. Mostra pra mim. FGS, mostra pra mim. Tá bom? Para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixe o seu like.